Eram por volta das 8 horas da manhã de ontem, seu Uridis Fabrício Noni, como é popularmente chamado, na comunidade sede gavião onde reside, tomou um grande susto. Ele foi surpreendido pela altura de um fio de alta tensão. Os animais que ele conduzia para uma área de pasto acabaram se encostando na energia elétrica. A primeira, ela levou o choque que eu vi, ela rolou para baixo uns metros e ela ficou imediatamente, morreu, imediatamente ela levou o choque e rolou lá embaixo que você viu, e assim ela acabou falecendo. E uma terceira, ela caiu bem próximo de mim, então era de um metro. Aqui onde eu estou é exatamente a entrada deste piquete, onde seu Noni coloca as vacas que são para leite. Ele separa de outro piquete onde ficam os animais que são para corte. A gente pode perceber aqui a altura do fio, fica pelo menos um metro e vinte de altura, é muito baixo. Por sorte, foram apenas os animais. Facilmente, o dono da propriedade poderia ter se encostado ao fio. Inclusive, se a gente não prestar muito bem atenção, pode encostá-lo facilmente. Noni conta que ele foi surpreendido pelo fio de alta tensão. Ele não notou que estava tão baixo. Eu não percebi que ele estava tão baixo, se não eu não ia soltar a zaca. Se eu não, às vezes, peluzinha era o mar, né? Acontece que eu não vi, soltei a zaca e eles caíram na minha frente. Eu tinha um perigo enorme aqui, né? Então agora eu exigi que faça o reparo nela imediatamente. Fui para a cidade na volta, achei mais um boi que você viu ali, que levou choque também. Além do animal que morreu, outros também receberam choque. O produtor ainda não sabe se perderá também esses animais. Eu vou ver agora, mas é quase provável que descarte aquela que tem o leite novo e essa uma tem que avaliar o bezeiro, que o prazo dela é agora, o mês que vem, comecinho. Essa aqui morreu também, estava próximo de ter a cria? Essa passou do prazo. Essa aqui passou do prazo. De repente podia ser hoje. Claro, exatamente. O temporal de sábado deixou um rastro de danos em toda a cidade, principalmente na rede elétrica. É importante que sempre que notar qualquer situação que ofereça riscos à vida, avisar imediatamente a Coppel. No sábado caiu a alta tensão aqui, a esterilização, né? Eles arrumaram entre aspas e deixaram esse fio aqui que você vê muito baixo. E eu não percebi. Seis vacas eu trouxe aqui. Na minha frente, uma vaca morreu na hora, uma quase morreu. E mais, conseguiu mais um boi que está ali. Então, quatro criações que levou choque, mas uma morreu na hora. E mais, conseguiu mais um boi que está ali. E mais, conseguiu mais um boi que está ali.